Among Us na vida real? Que os jogos comecem! Na vida real não podemos ficar sem um quarto bem especial! Fim de jogo! Fim de jogo! Oh sim! Não é... Isso é pura felicidade! Então, o que temos de interessante aqui? Oh não! Reunião de emergência! Isso não é um bom momento! Olha! O Robert perdeu as calças! Isso é tão engraçado! Não tem ninguém? Ótimo! Oh não! Agora eu sou um fantasma! Tá tudo bem! Eu vou me vingar de você! O que eu vou bolar? Já sei! Uau! Mesmo em Among Us os jogadores zoam uns com os outros! Reunião de emergência! Ai! O que é isso? Isso dói! Acho que isso é um sinal! Ai! Tem uma câmera aqui! Jasmine! Ajuda! Depressa! Tô indo, Vicky! Jasmine! Vem logo! Eles precisam da nossa ajuda! O que aconteceu? Quem precisa da nossa ajuda? Ótimo! Não tem câmeras aqui! Você, Jasmine! Você precisa de ajuda! Ops! Agora não precisa mais! Eu vi o assassino! É hora de revelar o impostor! Pera! Eu preciso me preparar! A roupa certa me ajuda a pensar! Vamos nessa! E aqui estão nossos suspeitos! Então! O assassino tava de capuz! O quê? Mas, Carol! Todos os jogadores usam moletom! Essa informação não é suficiente! Alguma coisa a mais? Sim, sim! O impostor tava de chapéu! Chapéu! Todo mundo tava de chapéu! Carol, tente de novo! Já sei! Foi ele! Jed é o impostor! Logo no início do jogo, ele pediu pra não expor ele! Tô falando sério? Aquilo era o protetor de tela! Tô tudo claro! Ela tá nos dando provas falsas! Eu ganhei? Yay! Nossa! Nunca tivemos esses impostores tão desequilibrados antes! Uau! Sim! Meus músculos tão ficando mais fortes a cada segundo! Parece que o atleta Ched tá se preparando pra encontrar o impostor! Chapéus! Carol, você gosta desse? Combina comigo! Vamos experimentar mais alguns! Nenhum impostor pode me derrotar! Bem, tia de leva sério essa vitória! Eu amei essas orelhas! Olha, eu sou um coelho! Ah, o Chris ficou meio confuso! Olha pros meus músculos! Eu mesmo vou vencer o impostor! Você joga mongas com os seus amigos na vida real? Queremos ver suas respostas nos comentários do vídeo! Quem tá aí? Sou eu, Ched, o atleta! Você nunca vai me matar! Um soco! Um soco! Tchau, o que tá aí? Tchau! Tchau! real, isso não é tão fácil! Ah! Esse deve servir! Pera um minuto! Isso não é um fio! Isso é uma cobra! Jacqueline, por que você gritou? Ah, você tava com medo do meu chapéu! Não tenha medo! Ela é mansa e não morde! É isso! Agora vou fazer isso bem rápido e continuar! Ah! Isso é estranho! Ei, trabalhe! O que você tem? Você tá brincando comigo, seu pedaço de plástico sem alma? Funciona! Ah, o pobre Robert ficou muito nervoso e não deu conta da tarefa! Ele não deveria ter levado tão a sério o problema no sistema! Cuide dos seus nervos, Robert! Esse é o nosso Robert! Você tá se sentindo melhor? Sim, sim! Por favor, eu quero continuar jogando! Doutora, podemos levar ele de volta? Não! Olha como ele reage com o cartão! Não, não! Joga isso fora! Tá amaldiçoado! Eu juro! Uau! Calma, Robert! Fica calmo! Vamos jogar fora! Viu? Ele pode perder o controle a qualquer segundo! Parece que não podemos recuperar ele! É hora de outra tarefa! Por que a Jasmine tá aqui? Ela parece suspeita! Tô com medo dela! Aí sim! A Emily não teve chance! Eu vi Jasmine matar a Emily no elevador! Não fui eu! Jacqueline, você tá errada! Não era, Jasmine! Isso mesmo! A Jacqueline é a impostora! Eu? É claro! Ela tá tentando enganar a gente! Expulse ela! Ah, linda Jasmine! Eu gosto tanto de você! Bem, eu não! Tchau! Pessoal, eu vi a Jasmine matar o Robert na escada! Ela é a impostora! Bobagem! Ela é a impostora! Sim! Vamos votar na Carol! Eu concordo! Jasmine não poderia fazer isso! Tô falando a verdade! Verdade! Tchau, Carol! Jasmine descobriu o segredo pra jogar com sucesso em um time dominado por garotos! Que jogada inteligente! Toranja? Então eles são falsos! Você tá nos enganando o tempo todo! Tchau, Jasmine! O plano da Jasmine falhou! A tarefa foi concluída! O que vem a seguir pra mim? Oi, Chad! Oi, pessoal! Tchau, Chad! Hahaha! Você viu o rosto dele? Ai, os óculos dele ficaram bem em mim! Precisamos nos livrar do corpo! Ah, não! A Jacqueline nos viu! Impostores! Eu tenho que avisar os outros! Precisamos convocar uma reunião! Ai, com essas unhas não vai ser fácil fazer... Ah, eu tenho que avisar os outros! Ah, você nos deixou com medo! Bem, podemos esperar! O que fazer? E se eles me matarem? Sorria! Temos muito tempo! Ah, finalmente posso apertar o botão! É o seu fim, seus impostores! Ah, eu deveria olhar pras câmeras! Quem sabe eu encontre um impostor! Essa sala tá vazia! O que temos aqui? Ah, parece que tem duas pessoas apaixonadas no nosso grupo! Pessoal, vem aqui! Perdemos alguma coisa? Não, eles tão só flertando por enquanto! Oh, isso é tão fofo! Vá em frente, Robert! Amigo, bom trabalho! Vai nessa! Jasmine, sabemos que você beijou o Robert! Ah, você abriu a boca! O quê? Ai, mas eu não disse nada pra ninguém! Ah, isso é o que você diz! Pera, Jasmine! Mas é verdade! Ah, isso foi estranho! Ah, não! Eu não aguento mais! O que eu faço? Nosso pobre impostor! Não tem como ele entrar no banheiro até que a tarefa seja concluída! Por que eu? Abre a porta! Eles claramente não fizeram tudo no jogo da vida real! Amigos, o Chad foi morto! Precisamos encontrar o impostor! Eu sou o impostor! Me tirem do jogo! Vamos, um verdadeiro impostor nunca falaria isso! Chris até comete um assassinato na frente de todos só pra chegar ao quarto desejado! Então era ele! Impostor! Ai, finalmente! Como ele é fofo! Eu quero beijar ele da cabeça aos pés! Among Us para iniciantes! Que livro interessante! Oh, Robert! Olá, amigo! Ele tá sempre cercado por alguém! Como eu faço pra chegar até ele? Eu tive uma ideia! Adeus, Robert! Chris, finalmente estamos sozinhos! Ah, não! Querido! O que eu fiz? Gostou do nosso vídeo? Então curta! Se inscreva no nosso canal e não se esqueça de clicar no sininho! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho